Agora, desde que o gramado ofereça melhores condições, eu vi recentemente um jogo aí do campeonato sub-20 e o gramado estava em péssimas condições. Não adianta nada você ter a torcida e não ter o principal para a prática do futebol, que é um piso adequado. Agora, fica também sempre a expectativa do que vai acontecer com essa liminar que o Cruzeiro conseguiu na Justiça para contar com o seu público. Então, de qualquer maneira, o clube vai tomando as providências e já tem na manga o Plano B. E esse, aliás, já é o Plano A, na verdade, que é jogar em Sete Lagoas, uma cidade próxima a Belo Horizonte e ir numa cidade onde você tem também muitos torcedores do Cruzeiro. Se der tudo certo, vai ser ótimo, né? Agora, precisa, como o presidente do Democrata falou, colocar o estado do gramado em ordem, em boas condições, para a prática do bom futebol, Arthur? Pois é, Lélio. Jogar sem público ou com público? Mas pode ter, não sei se o entendimento seria isso, um prejuízo técnico, né? Que uma coisa é você jogar no Mineirão, outra coisa é você jogar com todo o respeito que merece a Arena do Jacaré. Você entende que o peso da torcida pode ser vantajoso se comparado ao aspecto técnico de um melhor gramado, de uma melhor condição para a prática do futebol, como se fala em São Paulo, Lélio? Ó, Arthur, pode ser, mas sim, você vai perder uma coisa, mas vai ganhar outra coisa, né? Vai ter uma recompensa de ter o apoio da torcida. Inegavelmente, isso faz uma diferença muito grande, principalmente quando você observar que os outros não conseguiram essa liminar, aliás, sequer correram atrás, né? Então, seria muita vantagem, sem dúvida alguma. Ô, Lélio, acho que com o Arthur também vai depender muito do que o Cruzeiro apresentar nessa sequência de jogos fora de casa, para saber o que é que a diretoria vai fazer, caso isso se confirme, você falou dessa possibilidade, né? Tem uma linha tênue aí dessa liminar, para preços de ingressos, né? Porque o Renato falou aí no áudio, 30% de 13 mil, se não consertarem lá o outro setor, é pouco, né, Lélio? É pouco, mas o estádio também é menor, né, Pedro? E aí, o grito também, de... 4 mil faz diferença lá. Faz a diferença, com certeza. Mas e financeiramente, financeiramente tem que fazer também, né? Deu 4 e pouco no Milherão sexta-feira e já deu frisson, né? Sim, verdade, com certeza. Eu falo também por conta dessa situação, né? Do preço de ingresso, como é que vai ser isso tudo e do que o Cruzeiro vai faturar em cima disso aí também. É verdade.